Pô, teve um dia que a gente brincando dessa porra, a gente brincou tipo a tarde inteira, enfim, sem sacanagem, vou falar uma parada pra vocês, polêmica, eu fiz mais de 100 gols naquele dia, parece mentira, mas não é. Existe um gol, já viram? Na verdade não tem imagens desse gol, é um gol que o Pelé fez no Maracanã, um gol que ele fez no Maracanã, o goleiro tocou a bola pra ele na saída de bola, ele saiu dando balãozinho em todo mundo, deu 11 balãozinhos, deu balão no goleiro também e fez o gol, esse foi o gol, não tem imagem desse gol, é, cada pessoa que perguntam por esse gol fala assim ó, fulano tava no Maracanã naquele gol do Pelé, como é que foi? Aí o cara, ele deu 11 balãozinhos, deu uma caneta, uma cambalhota e fez o gol de bicicleta, cada um fala uma porra desse gol, cada um conta uma história desse gol diferente, mas não tem imagem, todo mundo só sabe que foi o gol mais bonito da história do futebol, mas que não tem imagem, é por isso que ele é um mito, ele fez o maior gol nunca visto, e eu uma vez que fiz um, fiz um golaço na pelada lá no lugar onde eu, eu jogava com os alunos da medicina, ele, filho, eu meti um gol, porra, igual aquele gol do Ibrahimovic, não, a Jax, tá ligado? Mas foi um golaço, nem eu que tava lá de fora, falou assim, caralho, foi um gol absurdo, deixa eu botar um campo aqui, porque foi uma quadra, né, vamos ver se dá pra ver, vamos ver se eu lembro também direito como é que foi o gol, né, mas foi um baita de um gol, aqui, essa aqui deve dar pra ver, ó, deixa eu ver se eu lembro como é que foi o gol, caramba, eu não lembro direito, mas foi um golaço, eu peguei a bola por aqui, aí driblei o maluco, um que veio aqui, aí driblei o outro que tava aqui, aí corri pra cá, driblei o maluco que tava aqui, aí esse que tava aqui, ele tava vindo de novo, eu driblei de novo, fingi que ia chutar, o goleiro caiu, eu chutei com a perna esquerda, eu fingi que ia chutar com a perna esquerda, o goleiro caiu, eu cortei pra direita e chutei, foi um maior golaço, aí eu contei pro pessoal, né, no dia seguinte, isso tinha pouco tempo que eu trabalhava lá, aí nego, porra, mentira, eu falei assim, caralho, foi um golaço, cara, foi um golaço, aí o maluco falou assim, ué, tem a câmera da quadra, porra, pega a câmera, eu falei assim, caralho, tem a câmera da quadra, maluco, porra, fui lá no servidor com o maluco pegar a imagem da câmera, porra, cara, tinha umas folhas na frente da câmera, não dava pra ver o gol, eu juro por Deus, eu juro por Deus, eu na hora eu pensei assim, caralho, vou botar meu gol na internet, porque foi um gol absurdo, sem sacanagem, porra, foi um gol estilo do Ibra, cara, foi um gol estilo Ibra, foi isso mesmo, eu driblei um aqui, peguei aqui, driblei um aqui, driblei um aqui, aí depois eu driblei um aqui, aí o que veio daqui eu driblei de novo, vai fingir que ia chutar de esquerda, cortei, o goleiro caiu, eu toquei de direito, foi estilo aquele gol do Ibra, hoje em dia eu não consigo mais fazer essas coisas, minha perna tá soltando, minha perna esquerda, já pensou se tu pudesse ver os mais belos gols que você fez na tua vida, cara, com uma qualidade de imagem como a gente tem hoje em dia, porra, eu fiz muito gol, cara, eu já fiz muito gol, Pô, tinha uma porra que eu gostava muito de fazer, olha como é que a gente brincava assim, quando não tinha gente pra jogar o time completo, a gente botava 3 contra 3 na área e botava um goleiro, e botava um pra cruzar a bola, aí tipo assim, tinha que fazer mais de 10 gols aí e ficava rodando, um zagueiro entrava no gol e ia rodando, né, pra todo mundo ficar de atacante, Pô, teve um dia que a gente brincando dessa porra, a gente brincou tipo a tarde inteira, enfim, sem sacanagem, vou falar uma parada pra vocês, polêmica, eu fiz mais de 100 gols naquele dia ali, parece mentira, mas não é, porque revezava de 10 em 10, tá ligado, e eu acho que eu ganhei todas, falando sério, não é mentira, não é mentira, não é mentira, não, mas era tipo assim, era brincadeira, né, era só a área, uns atacam, 3 atacam e 3 defendem, entendeu, pra cruzar, cara, era só cruzamento, e no cruzamento, você só podia dar 2 toques na bola, né, ou você podia dominar e chutar, ou você podia bater de primeira, entendeu, tu não podia, tipo, dominar, botar a bola no chão e eu metia gol de cabeça pra caralho, eu metia muito gol de cabeça, e eu aprendia a cabecear brincando dessas porra assim, pô, era muito maneiro fazer isso, era muito maneiro, e eu aprendia a cabecear assim, brincando assim, cabecear pra caralho, de vez em quando eu meto os gols de cabeça na pelada, o nego fica, fica doido, fala, caralho, é cabeçado, filho da puto, a minha cabeçada é igual a do Kohler, filho, só que eu não cresci, o meu problema foi esse, não tinha que ter crescido, não crescer foi uma parada que eu não contava, eu aprendi a cabecear vendo o Washington Coração Valente, botar 1.465 jogos, 1.703 gols, um atacante num lado, e no outro um goleiro, só pode dar 2 toques na bola, qualquer um atacante num lado, o outro no outro, ah tá, e o goleiro, só pode dar 2 toques na bola, vindo do teu goleiro, uma coisa que a gente brincava, era de gol a gol, a gente brincava de gol a gol, que era 1 em cada gol, no salão, ele não podia botar a mão na bola, tu podia ir até o meio do campo pra chutar, não podia botar a mão na bola, dizendo a maneira, antes da pelada rolava direto o gol a gol, era só bicuda, só bicuda, uma outra parada que a gente gostava de brincar também, quando não tinha gente, só tinha 4, era botar gol dentro da área, era gol de área, só valia gol dentro da área, aí aqui em São Paulo a gente chama de, porra, dois times de cada lado, um goleiro e um atacante, um goleiro tinha que jogar o gol dele pro outro, isso aqui não tem aqui não, aí quando fazia gol, o atacante trocava com o goleiro, é, tinha umas paradas assim, o nosso sempre girava assim, porra, eu gostava muito de brincar de cobrança de falta, cara, treinar falta, a gente batia muita falta, cara, muita falta, a gente ficava tipo, a tarde inteira treinando falta, botava barreira e tava batendo falta, batendo falta, batendo falta, que a gente via aquele gol do Stoichkov 94 contra a Alemanha, tá ligado? Mas aí tipo assim, a gente ia jogar pelada, até hoje não pode bater falta direto, não consigo entender essa porra, palhaçada do cara, né? Porra, ao invés de botar falta direto pra nego bater no gol, já jogou 3 dentro, 3 fora, não... A gente brincava muito também de golzinho, né? É, gol, gol é muito bom, né? Pô, cara, é foda, é foda tipo assim, a gente só tem uma chance na vida, né, de ser as coisas que a gente quer ser. Eu não sei se teria dado certo tentando ser jogador de futebol ou não, mas é fato que eu deveria ter tentado mais, deveria ter me esforçado mais. Eu sempre fui diferenciadozinho, em todos os lugares, assim, eu era um dos melhores, mas eu não sei se eu ia conseguir, é muito difícil, né? E eu acho que hoje deve ser mais fácil, humildade é tudo. Não, mas é verdade, pô. Mais difícil hoje? Não sei não, ô Charquis, que todo lugar que você vai tem um campinho, tem um campinho de grama sintética maneiro pra caralho. Pô, na minha época não tinha, né? Na minha época só tinha futsal, né? Minha época era só futsal, né? Eu comecei jogando no mesmo time que o Ronaldo Fenômeno começou. Tinha uma placa grandona lá, assim, Ronaldo Fenômeno começou aqui. E eu sempre fiquei de ir lá gravar um vídeo pra mostrar a situação, porque, tipo assim, eu joguei lá quando eu era pequeno, depois eu rodei por alguns lugares e depois eu voltei pra lá, o último ano que eu joguei foi lá, com 16 anos. Eu lembro do treinador falando assim, pô, eu conversei com o Ronaldo. O Ronaldo, na época, ele tinha feito aquela R9, uma clínica que tem aqui de fisioterapia. Ele falou que vai dar uma moral aqui e tal, vai ajudar a gente. E tem uma história doida que ele começou na... ele foi fazer a peneira, só que, tipo assim, tinha uns 50 moleque e 5 goleiros. Aí ele falou assim, que se eu entrar na linha aqui eu não vou passar. Fez pro gol. Aí ele jogou, ele concorreu com os goleiros, entrou o time e depois ele foi pra linha. Aí o nego viu que ele jogava pra car... Bizarro, né? Aí depois ele foi pro São Cristóvão. Todo jogador que é habilidoso pra car... Vem do Futsal. Não tem como. Vem do Futsal. 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 Tchau.